Estamos aqui na cidade de Bacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela. Estamos recebendo algumas informações, algumas delas não tão precisas, mas que ocorre nesse momento na Venezuela uma tentativa de mudança de poder, já que Guaidó, para nós, é o presidente oficial da Venezuela, mas quem exerce o poder de fato é a narcoditadura de Nicolás Maduro. Vale a pena lembrar que o Brasil, por vezes, financiou essa narcoditadura através de obras com empreiteiras, como, por exemplo, o metrô em Caracas, dinheiro esse que foi para lá através do BNDES, e nós nunca vimos de volta aqui. Pelo contrário, o Brasil, inclusive, está pagando essas dívidas pela Venezuela. Dessa maneira, a gente acredita que, espera que a Venezuela esteja vivendo agora um novo momento, que de fato ocorra essa transição da maneira mais democrática possível, mas a gente também sabe que no mundo real, por vezes, é necessário o uso da força, porque é através da força que Maduro se mantém no poder. Com essa transição, se Deus quiser, ocorrendo hoje, a Venezuela vira uma página da sua história, começa a caminhar no sentido de acabar com a fome, acabar com a falta de medicamentos, de retorno à democracia. Mas também cabe a nós lembrar que no mundo real, por vezes, nem sempre aquilo que desejamos acontece. E, em caso de derrota, Maduro vai tentar impor a Juan Guaidó remédios muito amargos. Vale a pena também lembrarmos que os Estados Unidos, através do seu secretário John Bolton e também declarações de Mike Pompeo, já disse que Guaidó está sob a proteção norte-americana. Então vamos aguardar para ter as informações mais precisas, mas aqui na torcida de que Juan Guaidó realmente passe a exercer o poder de fato na Venezuela e a gente caminhe para um regime democrático, não ditatorial.